Essa questão é fundamental porque nós estamos assistindo nos últimos 15 anos. Mais do que isso, houve uma convergência social com a redução da disparidade de renda entre as famílias, mas houve uma interrupção do processo de convergência regional, que parou lá atrás. A renda per capita média do Nordeste, hoje é a mesma da década da época do Celso Furtado na Sudeste. Isso está na raiz dos conflitos regionais e federativos que se acentuaram nos últimos anos e essa é uma questão essencial.